E esse áudio é um presente meu para você começar a inserir a prática da meditação na sua vida. Essa meditação você deve fazer todos os dias durante essa jornada, duas vezes ao dia, logo de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Acomode seu corpo da forma mais confortável possível na posição sentada. Se precisar, use algumas almofadas, algum cobertorzinho, um travesseiro para dar sustentação para a coluna e ficar bem confortável. Você pode sentar na cadeira, no sofá, no chão, na cama, onde você quiser. Feche os seus olhos a partir de agora, deixe os braços soltos ao lado do corpo e deixe as palmas das mãos voltadas para cima. E agora, você une a ponta do dedo indicador com a ponta do dedo polegar, formando um gesto que se chama Nanamudra. Esse gesto tem o poder de ativar a concentração na prática da meditação. Faça uma respiração mais profunda, inspirando, levando o ar para a barriga, segurando um pouquinho esse ar e depois soltando o ar o mais devagar que você conseguir. Deixe as suas pálpebras pesadas, relaxadas. Relaxa a têmpora direita, a têmpora esquerda. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Procura relaxar os maxilares. Relaxa a língua dentro da boca. Imagina que um fiozinho puxa você pela nuca e você vai crescendo, criando espaço entre cada vértebra. Abra o seu peito. Relaxe os ombros, relaxe os braços. Relaxe os dedos das mãos. E deixe o seu rosto bonito, suave, quase sorrindo. E se precisar nesse momento, faça uma última respiração profunda. E depois não interfira mais na sua respiração. Apenas observe o ar que entra, o ar que sai. O caminho percorrido pelo ar. E sinta como você se acalma quando você controla a sua respiração. Quando você respira de forma consciente. Quando você está presente. E nesse momento, volta para o seu coração. Volta para dentro de você. Se conecta com a sua essência divina. E imagina que ali, no centro do seu coração. Existe um ponto de luz branca brilhante. Que ilumina o seu coração. Que ilumina todo o seu peito. E imagina que essa luz que nasceu no centro do seu coração. Fica mais forte e mais brilhante. À medida que você se concentra. E agora, essa luz ilumina todo o seu corpo. Por dentro e por fora. Na frente e atrás. Em cima e embaixo. E um lado e de outro. Você é pura luz. E a medida que você mantém a sua atenção nessa luz. Ela fica ainda mais forte e mais intensa. Não se preocupe se você não visualizar claramente essa luz. Basta você sentir. Basta você acreditar. E essa luz se expande para todo o ambiente em que você se encontra. Essa luz ilumina toda a sua casa. Ilumina toda a sua família. As pessoas que ali vivem. Ilumina os seus animais de estimação. Suas plantas. Ilumina cada cômodo. Essa luz continua se expandindo e crescendo. Iluminando toda a sua cidade. Iluminando escolas. Iluminando casas. Hospitais. Iluminando cada pessoa que vive ali na sua cidade. Imagina as pessoas caminhando nas ruas. E sorrindo ao serem atingidas por essa luz que nasceu no centro do seu coração. E essa luz continua crescendo e expandindo. Iluminando todo o seu país. Iluminando todos os seres. E essa luz não tem limites. E continua crescendo e expandindo. Iluminando todo o planeta Terra. Iluminando cada canto da Terra. Iluminando cada ser. Iluminando florestas, mares e rios. Tudo recebe essa luz branca brilhante. Que nasceu no seu coração. E essa luz continua crescendo e expandindo. E ficando cada vez mais forte. E nesse momento, todo o universo é luz. Tudo é luz. Você é um ser de luz. A fonte criadora da vida é a luz. Você é uno com o todo. Fique na luz. Na sua essência. Na sua verdade. Que é luz. Você é um ser de luz. Amém. Respire profundamente, tome consciência do seu corpo, daqui e agora. Devagar, sem pressa, aproveite esse momento, une suas mãos em pressa em frente ao coração e agradece, agradece por esse momento de conexão, por esse momento de ativação do fluxo da serenidade na sua vida. Simplesmente agradece. Você é pura luz. Namastê. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Quando se sentir preparado, abra os seus olhos devagar e procure sentir a nova qualidade da sua mente, das suas emoções, do seu corpo. Amém.